Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui na TV Horizonte. Está começando o Contraponto. Contraponto, construção, contratempo. Nunca contra o tempo. Às vezes, contra o ponto. Sem contratempo. Sempre com respeito. Hoje, a nossa entrevistada é alguém que eu queria muito que estivesse aqui. Já desde o pensamento do Contraponto, eu já queria muito que ela estivesse cá. E que bom que Jéssica veio dos Estados Unidos para cá. E aí eu aproveitei a agenda afetiva dela, que em meio à pandemia e à distância. Jéssica Medrado, engenheira mecânica formada pela UFMG, com mestrada e doutorado na Universidade da Califórnia, em San Diego. Ela atualmente trabalha como pesquisadora na empresa PARC, um centro de pesquisa da Xerox. Essa enorme empresa que desenvolve tecnologia e o Xerox que você utiliza, a cópia, na sua faculdade, no trabalho da escola do seu filhote. Gente, a Jéssica está tentando salvar o mundo. E hoje, no Contraponto, Jéssica é o tema mais importante dessa mesa, que é a educação. A coisa mais linda de se discutir aqui é a educação. E é uma vontade enorme de que você estivesse cá para contar a sua história para você, que estuda na escola pública, como eu e a Jéssica estudamos, que estuda e tem muita vontade de fazer algo diferente para o mundo. O que você está fazendo de diferente para o mundo, moça? Não sei. Show de bola. Estou procurando saber. É? É. Hoje, enfim, obrigada pelo convite. Foi maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui, um grande amigo que eu tenho. Hoje eu trabalho desenvolvendo tecnologia para desenvolver o lado, tudo que tem a ver com energia renovável e mitigação do efeito estufa, o efeito, o aquecimento global. Ou seja, alguém inventou um troço que faz um buraco na Terra. E esse troço que fura o buraco da Terra vai fazer o dia depois de amanhã. Tem vários filmes que mostram isso. Sim. Não pelo asteroide do Armageddon, mas assim, vão destruir o negócio. A Jéssica está estudando para poder salvar a gente disso. Como é que funciona? Tem o buraco, a temperatura está aumentando. Como é desenvolver algo que vai tampar esse trem? É, na verdade, o que a gente quer, a tecnologia que eu estou trabalhando hoje é para aumentar a quantidade de raios solares que é refletido de volta para o espaço. De maneira que a gente diminua essa radiação solar que atinge a Terra e aumenta a temperatura. Um pouco mais complicado do que isso, mas a ideia é essa. E como a questão do aquecimento global está pegando cada vez mais, mais rápido, vai chegar num ponto que a gente vai, cara, muita gente sofrendo, catástrofes naturais acontecendo, a gente tem que fazer alguma coisa. Não dá tempo de esperar toda a economia ser voltada para uma economia limpa, redução da utilização de petróleo, etc., de diminuir os poluentes da atmosfera. E é isso que a gente faz, uma das coisas que a gente faz. Na semana passada, eu coloquei a máscara do Homem de Ferro. A Jéssica prometeu para mim que no final do programa, ela vai sair do terninho em que ela está vestida para, de fato, voar e ser a mulher Marvel que salva o mundo depois. Se a educação, ela é a capa do super-herói e é o ponto mais importante dessa mesa, de onde que a Jéssica vem? De onde que a educação da Jéssica vem? Vem de um lugar que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Minha família não tem ninguém na área de exatas, pessoas de gerações passadas não tinha ninguém, então não tinha nenhuma referência. Vim de uma família pobre, sempre estudei em escola pública, então eu tive que acreditar que seria possível. Se eu não acreditasse, não conseguiria. E hoje eu estar onde estou, e tem várias pessoas, acho que é importante a gente ressaltar isso, várias pessoas que foram para escolas públicas, têm uma carreira de sucesso hoje, continuam aqui no Brasil, que também representam isso, né? Eles mostram que é possível chegar lá, mesmo não tendo todos os recursos econômicos, financeiros, etc. que uma parte da população mais privilegiada tem. Só que aí você levanta a bola para mim, da pergunta que é a mais importante. A Jéssica é uma história de sucesso, de organização, de autodisciplina, de gostar de estudar. Se você transforma a sua casa em uma casa que tem organização, que tem disciplina para poder estudar, filhos, jovens, não fazem equações de matemática mais difíceis, não lêem Machado de Assis e Carlos Drummond de Andrade, se ele estiver com o TikTok ligado. Filhos e filhas não prosperam na educação, se não são convidados a ter disciplina para a hora de estudar. Como que a gente pode transformar a história da Jéssica, não numa exceção, mas em uma normalidade? Essa é uma pergunta difícil e que eu espero contribuir. Um dos propósitos que eu tinha quando eu decidi estudar nos Estados Unidos, por causa da carreira que eu escolhi, que é a área de ciência, a área de exatas, é realmente ser um exemplo para que isso possa se voltar e refletir. E eu acho que é isso que falta um pouco também. Toda a questão social, o problema social que a gente tem no Brasil causa tanto barulho que as pessoas não conseguem ver que aquilo é um caminho viável, é um caminho que pode voltar. E é difícil, o Brasil hoje, felizmente, passa por um processo que a gente está tirando a educação, acabando com a educação, minando toda a educação. Então, isso causa aquele barulho, causa aquela frustração e você acaba colocando isso de lado. Então, isso é uma coisa que é importante, necessário corrigir para que as pessoas olhem para isso e vejam como um futuro, uma possibilidade e comecem a se organizar para isso. Sim. Somar, esse olho lindo da Jéssica, a Jéssica é um dos presentes que eu ganhei no meu casamento. A Jéssica é minha madrinha de casamento, uma das melhores amigas da minha esposa. E Jéssica e Flávia, que são duas gatas, entendeu? Entenderam que para poder estudar na UFMG, não é só porque você quer, você tem que poder também, você tem que estudar também, tem que passar no Enem, tem que fazer redação bacana. Como é que é abrir mão de uma juventude linda, desses olhos lindos, verdes, que soma, pega agora, entendeu? E dizer para si mesma, eu vou fazer diferente. É difícil, às vezes, porque você acaba se distanciando um pouco das pessoas, por um motivo, por uma razão que você nem sabe se vai funcionar. Então, é importante ter uma estrutura emocional muito enraigada, com uma base bem sólida para você saber que é uma escolha sua e que vai colher frutos, talvez não da maneira que você imagina que vá, mas que vai ter um benefício em algum ponto na sua vida. Como que a gente pode tocar o coração da menina, do menino, que acha assim, ah, isso tem de escola, é muito chato e tudo mais. Como é que é tocar o coração desse jovem, Jessica? Nossa, olha, eu ontem, voltando de Inhotim para casa, que eu fui visitar com minha irmã, eu passei em frente ao Cefete. Ai, que vontade de chorar que me deu. E eu lembro que os primeiros meses foram muito difíceis, porque foi em um lugar muito diferente, de gente diferente eu achava que eu não ia dar conta. De inóspito? É, assim, é uma pré-faculdade. E assim, eles jogam toda, pessoas maravilhosas, profissionais maravilhosos, e eles jogam toda a responsabilidade para você. Se você não entender que você é responsável por aquilo, não vai dar certo. Você pode entrar e sair e achar que foi algo normal, mas se você acreditar mesmo, se você entender a importância que aquilo tem e começar a abrir a sua mente para a responsabilidade que você tem de tomar a iniciativa daquilo, os frutos são maravilhosos. Você vai conhecer pessoas maravilhosas, professores maravilhosos, que vão realmente mudar a sua vida. Mas que diferentemente de uma escola particular, talvez, onde esse jovem ou essa jovem são completamente conquistados como príncipes e princesas, no Cefete não, né, Jéssica? Porque, assim, na adolescência você já aprende de que é você quem tem que correr atrás, é você que tem que fazer esse movimento, né? Exato. O Cefete é um dos grandes, porque você poderia, você, como você pode, por exemplo, passar no vestibular da Federal, estudando em escolas privadas, é normal. Mas o grande diferencial do Cefete, além do ensino de qualidade para mim, foi a questão da responsabilidade. E isso aguçou bastante em mim, isso me fez compreender o tanto que eu era responsável pelas minhas decisões, o tanto que eu precisava me organizar, me preparar. Eu lembro que desde o primeiro ano que eu entrei, eu já me preparava para o vestibular que eu ia prestar no final dos três anos do ensino médio. Ou seja, o vestibular não é uma coisa que acontece em outubro. É, não é uma coisa que vai acontecer em três meses. É uma coisa que eu entendi que, não, eu vou ter que me preparar, senão não vou dar conta. Show de bola. Disciplina é liberdade. Quando você consegue ter disciplina para o horário do seu jogo, quando você consegue ter disciplina para o horário da sua música, você é livre para poder estudar e curtir tudo aquilo que é massa. Mas é muito mais massa quando você encontra, no caso do Jairo, uma delícia de leitura de Carlos Drummond de Andrade e quando a Jéssica encontra, na equação mais difícil de todas, prazer para poder resolver. É só um intervalo. Fica com a gente. O Contraponto está de volta. E, de novo, como sempre, sempre, ressalto, aqui, nessa mesa, está o assunto mais importante, que é educar. A educação, ela é promotora indefinidamente. Se o sujeito quer ser dono de uma banca de celular e vai fazer isso com toda a alegria do mundo, de uma dona que quer transformar a cozinha dela em uma cozinha que fornece quentinha e ela vai ganhar uma grana com isso, mas ela precisa de se educar para poder fazer a conta certa. E a gente vai falar com Jéssica Medrado, engenheira mecânica, que hoje trabalha, estuda nos Estados Unidos, que era um sonho que eu tinha enorme de trazê-lo no Contraponto. Como é que a gente transforma a educação em uma plataforma para que a vida melhore? Jéssica, compare a educação nos Estados Unidos com a educação aqui. E o que a gente está perdendo? Eu posso ter uma experiência, bom, minha experiência de educação nos Estados Unidos é a pós-graduação. Então, eu fui para os Estados Unidos, fiz o meu mestrado, doutorado, comecei em 2016 e terminei no final do ano passado, 2021. A pós-graduação nos Estados Unidos, sem sombra de dúvidas, é muito mais intenso que aqui, muito mais forte, tem muito mais financiamento, tanto público quanto privado. e principalmente para pesquisa, isso é o mais importante. Eu falo isso porque a universidade pública, aqui que eu venho da universidade pública no Brasil, já é forte, já é bastante forte. A gente tem um currículo muito bom, profissionais super competentes. mas a falta, aquela ligação ali, quando você forma os engenheiros, matemáticos, físicos, eles têm um nicho de trabalho deles é muito restrito. Então, isso você já escuta, já são poucas pessoas que conseguem chegar na universidade. E aí, aquelas que querem continuar para atingir o grau de pós-graduação, já acabam se vendo uma situação muito difícil. Então, esse link falta e precisa ser corrigido para que a pesquisa, a ciência, se torne mais forte no Brasil. Jéssica, na semana passada, a gente recebeu a minha médica, a radio-oncologista. Imagine, Jéssica, uma máquina tão complexa que emite raios que curam as pessoas. Mas qual é a natureza desses raios? Como que uma máquina dessa se constrói? A gente queria tanto ver... Ô, Jéssica, eu queria tanto ver na máquina escrito Tupiniquim Enterprises, sabe? Minas Gerais, máquina de ressonância magnética, sabe? O que acontece com esse movimento lá dos Estados Unidos, você olhando para cá? Você sente assim, nossa, que vontade que meu país tivesse um caminho de pensar a ciência melhor. Você sente isso? Nossa, muito. Eu vejo que é algo possível até. Vários países asiáticos, por exemplo, quando depois, especialmente depois da Segunda Guerra, vendo todo aquele problema social, o que eles fizeram foi investir em educação. Vários deles não têm recurso natural, não têm nada a oferecer. A única coisa que eles tinham a oferecer são recursos pessoais, pessoas, que eles poderiam capacitar. Japão, Coreia do Sul, imensamente. Exatamente, os tigres asiáticos, etc. Então, e hoje eles são referências em várias coisas, várias áreas. E não é por falta de pessoal que o Brasil está numa posição inferior na questão de exatas ciências. É investimento mesmo. É você arrumar, estruturar a economia para que ela se beneficie das pessoas que aqui estão, das pessoas que aqui querem estar e desenvolver a parte tecnológica e científica do Brasil. Ok, agora você puxou talvez o assunto dos mais belos. O que é ser a mulher brasileira numa sociedade extremamente competitiva como a sociedade americana? O que é ser brasileira? O que é vir de um lugar de gente pobre, de 33 milhões de pessoas que passam fome, sabe? Qual é a força que esse chão, que essa terra traz para a Jéssica? Cara, isso é uma pergunta muito legal, porque eu penso sobre isso quase todos os dias. E uma das coisas que eu vejo é essa... todo esse problema social que a gente enfrenta, que a gente vive, por mais que seja negativo e precisa ser... precisamos consertar isso no Brasil urgentemente, mas isso traz muito chão, te traz muita... Como se o chão fosse um lugar firme para... você vê que as pessoas sabem o que é sofrimento, você sabe que você não está ali de brincadeira, você sabe que é preciso fazer algo diferente. Eu acho que ser do Brasil, ser uma mulher do Brasil, especialmente, te traz isso, aquilo. se eu não fizer, não vai dar. Se eu não acreditar, se eu não, sabe, te dá aquela sustentação para você continuar nos momentos mais difíceis, porque não é fácil, né? Acho que as pessoas imaginam que eu moro na Califórnia, ai, que eu estou... Não é fácil. Pegar onda todo dia. Não, não é bem assim. Viver a vida sobre as ondas. Vou ser artista de cinema. Vou ser artista de cinema. Não, não é tão simples assim. É muito mais, principalmente morar fora, é muito mais complicado do que... Enfim, mas não é só isso também, essa questão de trazer essa força, essa base, sabe? Esse cinema, essa... Acho que essa solidez para encarar problema. Mas tem um ponto legal também, que é toda a malemolência de resolver. Porque, às vezes, os problemas vão surgir inesperadamente, de uma maneira que... Coisas que não estavam dentro do script, que você tem que resolver. E nós, brasileiros, acabamos por desenvolver tudo isso, todo esse jogo, para poder acomodar tudo e fazer com que tudo continue. Porque somos inventivos. É, porque a gente tem que acomodar tudo isso. A gente tem que acomodar problema no dia a dia, toda hora. Jéssica, quantas horas de estudo naquela fase mais puxada do doutorado? Olha... Só esse suspiro já deu muitas. Cara, 15 horas de estudo por dia foi algo normal para mim. Bem normal. Chegando em qual ponto? Qual que é a medida de bater a cabeça em uma parte da equação e a resposta não vir? Qual que é o sentimento? Ah, é frustração total. E quando eu chego nesse momento, eu vou dormir. Ah, cara, eu só posso dormir agora. E é impressionante, né? O corpo, como ele trabalha, o cérebro, como ele funciona. No outro dia, você acorda com aquela calma, pensando de novo. Posso, na verdade, fazer isso aqui. Tem outro caminho. Tem outro jeito de resolver. E eu acho que é isso, sabe? Esse tentar todos os dias, dormir, acordar e tentar, dormir, acordar e tentar. Aumentar o número de vezes que você faz para aumentar as chances de algo dar certo. A estatística realmente funciona. Se eu pudesse substituir a palavra ciência pela vida e pedisse para a Jéssica responder e repetir exatamente isso aqui. Não é a ciência. É a vida. E qual que é o sentido para a vida que você tem buscado? Porque, no fundo, o esporte, a ciência e a vida exigem da gente disciplina que nos leva à liberdade. Exige da gente poesia. Se você consegue transformar algo que você tem predisposição e que você caminha para uma lógica de treino e você caminha para um sonho, a ciência, o esporte, se traduz pela vida. Eu acho que eu realizei um sonho. Alex, my friend. Soma. Alex is American. e ele é o namorado de Jéssica, o noivo de Jéssica. Welcome, mate. It's very nice to have you here. O nosso bate-papo chega ao fim e que alegria te ter aqui. Porque eu sei que você é um exemplo para um tanto de gente jovem que vai caminhar para poder dizer que a escola pública de qualidade funciona. A escola pública de qualidade funciona. O nosso bate-papo está chegando ao fim. Jéssica, obrigado demais. Obrigado pela sua companhia também. Muda sua casa, muda sua rua, muda o seu trabalho para a gente poder transformar a vida em uma vida de mais educação e uma vida de mais prospecção. Nos acompanhe nas redes sociais do Contraponto e esteja conosco. Forte abraço. Tchau.